Eu faço parte da sociedade, da sociedade do mar Que defende a beleza do meu bem-estar Eu sei que aqui na praia tudo acontece O mar é azul e nunca escurece Só pra ver a lua, a lua cheia Sempre a brilhar Eu tô sentado aqui na areia Tirando o som pela noite inteira Com os meus amigos sempre a cantar Harmonia o céu, a água e o mar E o vento que bate nesses coqueiros Durante o verão, durante o ano inteiro Me faz lembrar que eu vivo a sonha Eu e você, o céu, a água e o ar Mas se um dia você achar Que o mar não é bonito assim Eu tô aqui pra te falar Que a natureza está dentro de mim Então vamos juntos ajudar Pra no futuro poder encontrar A paz e a luz e o equilíbrio E que a natureza seja o nosso abrigo Oh, 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 oh Yeah, yeah Legenda Adriana Zanotto